Senhores, eu fiz esses dias aqui um vídeo falando sobre o que, na minha opinião, nós podemos esperar sobre o próximo Ghost Recon, Ghost Recon Over, como vem sendo chamado. Enfim, eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse vídeo porque ficou bem interessante, mas nesse vídeo aqui especificamente eu vou falar sobre novidades em relação a Ghost Recon Over, beleza? Tem coisa nova para a gente discutir aí, então vamos lá. Ok, beleza e guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth e vamos lá, vamos lá falar sobre Ghost Recon Over porque a comunidade está bem ansiosa por novidades, conforme o tempo vai passando, mais rumores vão aparecendo e mais essa ansiedade aí aumenta, então vamos tentar matar aqui pelo menos um pouco dessa ansiedade falando mais uma vez sobre o Tom Henderson, né? Como sempre, ele trazendo novidades aí para a gente sobre esse projeto. Para quem não conhece, esse cara, ele é um insider bem influente aí na indústria dos games. Ele já acertou muitos vazamentos, né? Eu já falei sobre ele aqui em vários outros vídeos porque realmente o cara é muito bem informado. Ele está sempre trazendo coisa muito interessante para a gente. E a última vez que ele falou sobre Ghost Recon Over foi no início de 2023, né? No caso, em um Twitter dele sobre Ghost Recon Over que acabou viralizando aí nas comunidades de Ghost Recon porque ele respondeu a uma pergunta, né? Dizendo que o novo Ghost Recon provavelmente chegaria em 2025 e tal, esse tipo de coisa. O tweet em questão é esse aqui. No caso aqui, ele estava comentando sobre um outro artigo, mas aí apareceu esse cidadão aqui e fez uma pergunta a ele, né? Perguntou aqui, os relatórios são verdadeiros de que um novo Ghost Recon será lançado esse ano? E aí o Tom Henderson foi lá e respondeu o cara, né? No caso aqui, a resposta dele, eu não acho. Acho que está previsto para 2025 ou mais, né? No caso, ele jogou até um pouco mais para frente aí, mas já tinha algum direcionamento isso. Como eu disse, isso girou em todas as comunidades de Ghost Recon porque o Tom Henderson, como eu disse, ele tem bastante credibilidade como insider, só que de lá para cá ele não falou mais nada a respeito disso. E, logicamente, nós ficamos aqui no aguardo. Pois bem, agora, no início de 2024, o Tom Henderson publicou um artigo no site dele falando aí sobre a situação atual da Ubisoft, sobre o desempenho de alguns games. Enfim, tem bastante informação nesse artigo, mas tem um trecho específico desse artigo que chamou bastante atenção da comunidade, que foi esse aqui. E aqui nesse trecho, ele está dizendo E aí ele continua falando aqui sobre outros jogos, no caso, dois novos títulos de Far Cry, incluindo um jogo multiplayer, no caso, o Projeto Maverick, e um novo título principal, também de Far Cry, no caso, o Projeto Blackbird, dois novos jogos de Assassin's Creed, o X e o Invictus, além do já anunciado remake de Splinter Cell. Além disso, espere também vários novos jogos de Assassin's Creed, incluindo um remake de Assassin's Creed Black Flag, atualmente conhecido como Projeto Obsidian. Enfim, como eu disse, esse artigo fala sobre várias outras coisas, mas pra gente aqui, o trecho que importa é esse, né? Então é isso, voltamos aí mais uma vez a ficar de olho nesse projeto de Ghost Recon, porque se realmente ele estiver sendo planejado agora pra 2025, é bem provável que ele seja anunciado já esse ano. Não faria sentido nenhum do jogo estar planejado pra 2025 e eles anunciarem em 2025. Então, assim, se realmente existir o planejamento pra que ele chegue em 2025, muito provavelmente a gente já deve ver alguma coisa sobre ele esse ano. Talvez no Soft Forward, não sei. A gente tem que aguardar pra ver. Ele comentou ali também sobre Splinter Cell, né? Mas Splinter Cell eu vou falar num outro vídeo específico, pra poder desenvolver algumas outras coisas que eu também apurei aí nos últimos dias, beleza? O que importa agora é que, assim, se um sujeito como o Tom Henderson, ele tá falando tanto sobre isso, pode ter certeza que tem sim alguma coisa aí, né? Esse cara, como eu já falei aqui, ele é muito bem formado, talvez um dos mais bem formados insiders da atualidade, então vale muito a pena ficar de olho no que ele fala, beleza? Comenta aí embaixo o que é que vocês acham aí desses rumores e vamos conversar. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.